Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Meu Deus do céu O vento está muito forte Ih, caraca, mano Onde que está esse tornado? Nossa, mano Meu Deus do céu Ficou muito top esse mod, velho Peraí Onde é que está o tornado? Nossa, mano Esse tornado deve ser gigante, velho Não está destruindo nada aqui perto Deve ser gigante Caraca, velho, olha isso Nem parece que eu estou no survival, tá ligado? Parece que eu estou no criativo Nossa, mano Olha isso, gente Olha isso, mano Está destruindo tudo Está destruindo tudo, velho Caraca Oh, mas tem carne aqui, mano Eu posso pegar aquela carne Ih, caraca, já acabou o tornado? Não está, não está dando defeito mais Eita, pega Ih, meu Deus do céu, mano Destruiu todas as árvores aqui Caraca, mano Meu Deus, velho Meu Deus Ok Não, mano Esse mod vai dar trabalho, hein Vai dar trabalho, mano Ih, não para de chover, não Meu Deus, velho Não vai parar de chover Ok, galera Seguinte Eu vou minerar um pouco aqui Já que está chovendo muito Eu não quero ficar ouvindo esse barulho de chuva aqui, não, cara Que está Está muito chato Está muito chato mesmo Ok Pronto Caraca, mano Meu Deus do céu Esse mod, velho Vai dar um trabalhão, mano Vai destruir minha casa inteira Se eu construir, mano Mas, enfim Deixa o Minecraft um pouco mais realista Eu gostei demais, cara Gostei muito Mas, enfim, galera É o seguinte Eita, tem um zumbi vindo aqui, mano Vem cá Vem cá, então, zumbi Você quer treta? Você quer treta? Então, vem Então, vem Eita, tem uma pá, mano Tem uma pá E acho que vai Vai me matar com essa pá Não vai, não, mano Ok, galera É o seguinte Eu instalei aqui um mod Que possibilita que eu ver Qual o bloco que eu estou quebrando Olha só Está escrito ali em cima, ali, ó Minério de carvão Então, eu posso quebrar Ali, ó Está vendo? Então, agora sim Eu não vou ter mais Tanta dificuldade Em minerar Só vou ter que procurar o bloco Que eu vou estar quebrando Aí, pronto Aqui Sai daqui, zumbi Sai daqui Sai daqui Volta bacana Caraca, velho Ok Então, aqui, ó Aqui tem muito minerar de carvão Aqui também tem mais Ih, boa, velho Boa Aqui também Aí, pronto Agora o nosso problema foi resolvido Gente A gente não estava conseguindo minerar direito Eu estava ficando com muita raiva Né? Mas agora O nosso problema foi solucionado Aqui também tem mais Olha só, velho Olha só Beleza, galera Ó, aqui tem mais, hein Aí, pronto Pronto Tem alguns aqui Mas eu não estou afim de De caçar todos eles Então, vou pegar depois Vou pegar depois Beleza Então, vamos dar uma explorada Nessa caverna aqui Que eu ainda não fui E, caraca Está muito escuro aqui, velho Ô, louco, mano Ô, louco, velho Ok Olha só, mano Esse slime, velho Caraca, mano Ok, vem cá, então Slime Vem cá Quer tretar comigo? Quer tretar comigo? Caraca, mano Olha que sensacional Esses blocos aqui, velho Nessa caverna Que da hora, mano Que da hora Ok, ó Eu vou dar uma ideia Naquela lava ali Eu tenho que Eu tenho que procurar diamante, galera Diamante Eita, o que é isso? Ah, um, um de ouro Boa Nossa, mano Se eu caí nessa lava Que eu morro Peraí E, e Pronto Aí, pronto Consegui Beleza Ó, aqui tem um pouco de ferro Vou até pegar também Porque eu estou Escaço de ferro Ahn Cadê o nosso ferro aqui? Tá Ele não está aqui Ele não está aqui Ele deve estar dentro Dessa pedra, mano Nossa, não tem Deve ter um ferro aqui Ah lá, galera Eles enganam a gente, mano Eles enganam a gente Olha isso Olha lá Só vai aparecendo mais ferro E não tem nenhum, tá ligado? Ai, ai Enfim Ahn Vamos olhar aqui Vamos trapacear mesmo Olha Pra lá tem alguma ravina, hein Vou pegar esse caminho aqui Descavena aqui Eu vou chegar até ali, ó Até ali embaixo Beleza Então vamos lá Vamos ver o que a gente pode encontrar Por hoje Além desse tornado Que quase destruiu a vila Ainda bem que ele não durou tanto tempo, mano Ele já estava chegando na nossa vila, mano Se ele chegasse lá e disse isso tudo Eu estava ferrado Ok Então deixa eu quebrar aqui E... Caraca, mano Ai Eita Aí, pronto Boa Eita Aí Ahn Não tem nada por aqui Né Então Me ferrei Né Passei pelo caminho à toa Deixa eu ver aqui Será que por aqui Não tem? Não sei Não, aqui não tem Caraca, mano Eu quero encontrar alguma Alguma mina abandonada, velho Pera aí Se eu consigo entrar na parede aqui pra ver Cara, se eu encontrar alguma mina abandonada Vai ser legal, hein, velho Ahn Por aqui Parece que não tem, mano Parece que não tem Eu quero ver como é que é alguma mina abandonada, velho Vai ser Vai ser muito top, velho Se eu encontrar uma Hum Ok, vai Ahn Nossa, mano Tem bloco invisível aqui, velho Ok Ai Nossa, mano Essa água tá Tá foda, hein Tá complicado, hein Ai, ai Enfim Deixa eu ir por aqui Ahn Nossa, velho Olha essa caverna Meu Deus Ai, caraca Quase que eu morri Meu Deus, mano Olha só essa caverna, velho Olha o tamanho desse buraco, velho Ok Eu vou passar por aqui Que eu acho que não vou ter problema Aí Pronto Nossa, mano Se eu caio Não Sai daqui Não Não Creeper, não Creeper, não Sai Sai Nossa, mano Ok Ok Pronto Iluminei aqui direitinho Ok Vem cá Vem, Creeper Pronto Matei, cara Se ele me matasse Eu tava ferrado Ok Vai Sai daqui Zumbi Não Aí Pronto Matei, velho Ok Então Galera Antes da gente começar a nossa aventura Eu vou ter que fazer aqui Uma craft table Ahn Vou ter que fazer uma craft table aqui Ainda bem que eu tenho Que tem essas tábulas Essas tábulas de 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 Carvalho ali Ahn Eu vou usar Eu vou usar o que? Eu vou pegar esse pedregulho aqui Vou fazer uma fornalha Não Não acredito, velho Não acredito, mano Morri, velho Caraca, mano Ok, galera Voltamos aqui Pra nossa casa Ai, ai, mano Já que a O senhor O senhor Creeper Não deixou a gente A gente Minerar Né, então Vamos nos aventurar aqui De noite mesmo Vamos tentar encontrar Alguns mobs Eu preciso encontrar Principalmente Os Endermans, né Porque eu preciso pegar Um pouco de enderpeel Porque a gente também Precisa encontrar O portal do fim Né, que é um dos objetivos Pra gerar O Minecraft Ok, então O zumbi O zumbi aldeão aqui Vou matar ele também Vem 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 Aí, pronto Nossa, tem muito Tem outro aqui, mano Caraca, os zumbis estão acabando Com Com a nossa vida, hein Ok Vem cá Vem cá, esqueleto Quer treta comigo? Quer treta comigo? Consegue não, meu parça Ok, galera Ah, por aqui Não tem nada Desculpa, velho Oh, e sem contar Que o Enderman Dá medo, hein Dá muito medo É igual essa aranha Aqui, velho Com esses olhos brilhantes Sai daqui, creeper Nossa Quer explodir? Quer explodir? Vai explodir não, meu parça Vai explodir não Ih Não, não Nossa Olha esse explosão, velho Caraca, mano Que top Ok, isso não é top Porque não está perto de mim, né Ah, beleza Deixa eu Cheio por aqui Que não tem nada, mano Caraca, velho Hum, ok E ainda bem Parou de chover, velho É Porque parar de chover Não parou, né Está mais ou menos Está relampiando Caraca, mano Ok Ai, caraca Sai daqui Nossa, mano Tem muito Tem muito móvel aqui, velho Ok Sai Sai Nossa, mano Ok Vai, vai, vai Nossa Tem muito móvel Vou sair correndo Tchau Só pra vocês Só pra vocês Adeus Caraca, mano Olha isso, mano É muito difícil É muito difícil, galera Com shader Você não vê nada Então, pô Se tiver um móvel perto de você Já era, tá ligado Só pra agora Quando eu entrei na água E tem os esqueletos Que quer matar Só leva duas E já do morro Na verdade Eu acho que uma Ok Deixa eu comer um pouquinho Dessa carne E pulo aqui Eu ia esquentar minha carne Naquela fornalha, tá ligado Mas aquele cruz Ele não deixou Não deixou Ai, ai Então Deixa eu ir aqui Nessa montanha Aqui a gente pode pegar Alguns Pequenos recursos, né Nossa Mas já tem móvel Ali em cima, velho Me esperando Ah, nem vou, velho Nem vou Vou aqui mesmo Nessa parte aqui De cima Será que ele tem aqui Ah, é só um lago É só um lago Beleza Aqui não tem nada Eu preciso encontrar Sei lá, mano Só um pouco de ferro E tal Só pra gente Já fazer nossa armadura Se eu não conseguir Vou ter que minerar em off Simplesmente isso Hoje eu ia minerar em off Mas assim que eu entendo Se eu dou com esse mod Já tinha um tornado Tá ligado Então eu quis Mostrar pra vocês Ok Vai, vai, vai Nossa, mano Ai, caraca Meu Deus Nossa, mano Ainda bem que eu não morri Caraca, velho Eu não vou comer essa carne Pera aí Ah, Fortnite Tá no inventário Boa Ok Vou deixar essa aqui Aí, velho Não vou botar o cabo todo aqui não Nem ferrando É, eu fiz minerar Ok, então vem cá Senhorita vaca Eu vou matar todas vocês Porque eu preciso de carne Preciso de carne Pra me Sobreviver aqui, né Já tá Já tá ficando dia Quase Já tá ficando Quase dia, né Eu não quis dormir Porque eu quero aventurar de noite Beleza Então deixa eu Botar essas carnes aqui Nessa 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 fornalha aqui Aconteceu com o meu Pouco de carne Pouso Aí, pronto Ah, não Eu não queria ser feito não, velho Por 30 segundos, velho 30 segundos, mano Que droga Ok, galera Eu vou Vou fazer o seguinte Vou pegar essa carne aqui E vamos começar a minerar aqui, galera Que tem bastante carvão Acho que vai ser útil pra gente, hein Olha só Eles ficam mais ou menos A frente do que eles estão mostrando Estão começando a manjar, galera Olha isso Olha isso Aí, tá vendo Não é tão difícil, galera Eles mostram aqui Mas tem que quebrar da frente Entendeu? Eu engano bastante Eu não sabia disso Se eu não tivesse instalado Esse mod do Waila Eu não sabia disso Eita, pica Pera aí Antes da gente ir lá Naquele Enderman Eu tenho que comer, velho Eu tenho que comer Senão a gente não vai aguentar Olha só Ali na frente tem um Enderman, mano Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito Não sei se a tela do celular de vocês Ou do computador é pequena, né Ok, então Ai, caraca Eu tô com medo, velho Tô com medo, gente Se virem aquelas duas aranhas em mim ali Eu vou morrer, velho Eu não posso morrer, velho Ok, eu vou passar aqui Descostas Acho que ela não Não, ela me viu Elas me viram Ok, sai Sai daqui Nossa, mano Ok, vem Nossa, velho Ok, matei Ah, ele sumiu Não acredito Ah, ele tá aqui ainda Ele tá aqui Ele tá aqui Olha pra baixo Orion Olha pra baixo Orion Ok Ok Sai Sai Cadê ele Aqui, vem 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 Não Não Eu morri Não acredito, velho Eu olhei pro rosto dele, velho É muito difícil, galera Caraca Eu deixei muita carne esquentando Aquela fornalha Eu vou ter que ela buscar Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Tá escuro pra caramba aqui Deixa eu terminar Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um pouco simples Mais ou menos Por causa desse tornado Mas é uma notícia Que eu instalei esse mod aqui Então, cara Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer algum item Que possibilite que eu Que não venha tornado pra vila Porque se vir algum tornado aqui na vila Acabou Vai se vir a vida inteira, tá ligado Vai crescer tudo Enfim Então, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Beleza E também E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Ok Pra você receber os vídeos novos Ok Então é isso aí Valeu, falou E fui Tchau